Mas vamos parar de falar de futebol, vamos focar nos reacts aqui, que ainda tem algumas coisas pra eu assistir antes de fechar a live. Let's go para Simplesmente Prado, vídeo lá do Centro das Batalhas. Sim, em 2022 o Cônicas não ganhou um clássico ainda, Zecador. Cinco derrotas e um empate. Vamos ver o compilado do Prado. Aí mano, não vou ficar explicando pra você o que eu nem devia, só que sabe o que é engraçado? É você não entender, que ele falou que não me conhecia e vem me jogando na cara rima clichê. Não vai ficar se explicando? Como assim? Você tá correndo? Se desde o primeiro round é isso que você tá fazendo? Aí eu não entendo. Você se engasopou. A avenida é longa e seu retorno já passou. Tá, ok, ok. E aí? Não. 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 Meu Deus. O Alves aqui do DF, ele lembra um pouquinho o estilo, a cara e a voz. Lembra um pouquinho o Alves. O Alves! O Alves! O Alves! Mas eu vim da selva de pedra, cê tem que respeitar, porque nessa selva eu sou o leão de Judá. Parceiro é o pique planeta dos macacos, César em missão de paz. O gorila saiu da jaula e libertou seus animais. Eu vi vários entregar o pé e se ferrar na periferia, onde o leão de Judá vira hiena de Judaria. Tá entendendo, fruta? Escuta o cria, até porque nós te faz o papo periferia. Olha só que eu mando na... Só que meu mano aqui é dois. Eu desci pro play e espanquei um playboy. Ai meu mano sabe que eu sou chutebalde. Esquece o play, o cut é underground. Demorou parceiro, só que você tá com um rei na barriga. Cês pã com o boy sim, mas foi nas antigas. Agora é bom cê chegar calmo respirando. Não tem mais boy pra bater, que a favela tá dominando. Go, go, go. A resposta foi braba. Essa foi boa. Caralho, Prado. Calma, detalhe, detalhe. Eu só queria compartilhar com vocês o negócio dessa parada do segunda ficha de graça pra quem tá no fliperama. Meu primeiro trabalho foi cuidar de uma lan house, lá onde eu morava na Bahia, na cidadezinha pequenininha e tal. Só que, tipo, eu não ganhava um centavo. Eu não ganhava um centavo desse trabalho. Mas, toda vez que tinha um videogame livre, eu podia ficar jogando. Eu me sentia dono do fliperama, tá ligado? Aí, ele soltou essa... Eu só lembrei dessa paradinha do meu passado. Eu tinha, tipo, uns... 12, 13 anos. Esse cara perdeu já com medo? Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não, você dura oito vezes mais. Essa é sua vida que engatilha. Você é a que nem a duração, mas o meu brinquedo não pega na filha. Então, você cura que eu atropelar com você. Você tem muito para ensinar e eu muito para aprender. Vai ter brincadeira, você pode ir para o Castelo da Barbie, porque eu sou negro, mas eu é de madeira. Totalmente fora do assunto. Você viu como que eu estava batendo e coloquei suas pernas junto. Para você encaixar no caixão. Falou que eu sou quem? Faço rima. Realmente, você cai para baixo, mas o choro e o quente joga para... Referência de Games. A segunda, no caso. A segunda, no caso. Cara, ele é bom. Ele é bom, hein? Já que eu estou para frente, eu não posso para trás. Vai tomar cuidado que aqui o chefe é de vento. E a esquiva é de esquerda? Tudo bem, eu sou o Shiraiya. Mas volta no assunto, cadê a resposta da praia? Na moral, veio à toa. Achei o patinho. Da Nova Lagoa. Cadê a resposta da praia se eu passar mal? Enterrei na areia para chegar na sua moral. Vô, 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 vô. Ok. Vô, 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 vô. Esse moleque é diferente. Vô, 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 vô. Eu sou eu que vou escrever. Espera um pouco. Te mato porque eu sou poético. Eu não cria asa, eu tô no pique do energético. É por isso que você não se engane. O Red Bull da asa. Mas quem derruba a casa é o tsunami. Vô, 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 vô. Vô, 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 vô. Mas é trio, caralho, vô. Vô, 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 vô. Vô, vô, vô. Vô, 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 vô. Mano, eu não conhecia ele. Eu tô corrompido. Fala que eu vou pular na bala. Eu falo na bala. Era uma batalha de dupla onde o Prado definiria se a dupla e ele iam passar de fase no terceiro round. Ok. Cara, que é melhor eu morrer por um alívio que vai matar um inimigo. Mano, tá falando besteira? Olha o que se fala da situação. Se tu saísse ali e alguém descer o tiro, tu não ia tentar salvar a vida de Magrão. Eu salvaria a vida do Magrão. Tá ligado, fruta, que eu já sou underground. E pra mim você é uma fraude. Eu já tô salvando a vida dele. Tô aqui no terceiro round. Oh, 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 oh. Então pega o setor, puzão. Oh, oh, oh. Tô falando papo reto. Eu já tô perigo, eu sou puzão. Ah, mira. Oh, oh, oh. Então respira que o Prado é um tiro de bazuca. Porque no best proza cê falou que tá nervosa. Mas eu tô mais calmo do que nunca. Então eu vou mostrar como que vai ficar. Cê tá ligado, minha parceira, que eu sigo te mostrando. Falou que eu tô de uma cota. Eu já tô chegando agora. Mas eu já cheguei agora abalando. E foi fazendo o que eu tinha que pisar. E foi fazendo o que eu tinha que fazer. E foi falando o que eu tinha que falar. E foi batendo em quem eu tinha que bater. E foi apanhando o que eu tinha que apanhar. E foi fazendo quando eu tive que fazer. E quando o Zé Paulinho veio criticar. Eu levantei a mão e mandei se foder. É isso, rapaziada. Ele é diferente. Meu Deus do céu, Rafa Jack. Muito obrigado pela raid. Vai se foder, vai Rafa. Vai se ferrar, cara. Ai, caraca, velho. Rafa Jack, você é o hippie lunch, bicho. Mais feio do que você. Só dois de você. Porque você é literalmente o ser humano mais feio do universo Meu Deus, peraí Dani, o Rafa Jack fez merda na live de novo? Nossa, que novidade, né? Que novidade, não é mesmo, senhoras e senhores? Que coisa nova Mano, mas falando agora sobre essa música Essa música aqui, meu Deus Falando sobre esse MC de batalha Esse moleque é diferente Esse moleque é bom Não conhecia Mas já me deixou, tipo Hum, interessante Criatividade, boas referências, tá ligado? Bom conhecimento do que tá fazendo Falou muito bom, tá ligado? Sabe criar narrativas Sabe contar, tipo Uma história através dos versos, tá ligado? Não é só coisas aleatórias apenas pra machucar Ou pra dar punchline no adversário E isso aí é um negócio que eu notei bastante Mas não tem nem muito o que eu falo além disso, viu gente? Muito obrigado pela companhia Você que tá vendo esse vídeo no YouTube Até a próxima e eu fui, tchau, tchau